A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículo 36 Até o capítulo 10 versículo 8 Vendo Jesus as multidões compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não tem pastor Então disse a seus discípulos A messe é grande mas os trabalhadores são poucos Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita Jesus chamou os doze discípulos Deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus E para curarem todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João Felipe e Bartoromeu Tomé e Mateus o cobrador de impostos Tiago filho de Alfeu e Tadeu Simão Zelota e Judas Iscariotes Que foi o traidor de Jesus Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações Não deveis ir onde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos E ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai o reino de Deus está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os deprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça deveis dar Caríssimo irmão Caríssima irmã A Mestre é grande e os operários são poucos Nosso Senhor constatou a imensidão da Mestre Do trabalho a ser realizado Para anunciar a boa nova do Evangelho E Ele que é Deus E Deus Todo-Poderoso junto com o Pai e o Espírito Santo Porque Deus é Trindade Deus é Família Ele que é Deus Por misericórdia Quis fazer depender O chamado das pessoas para trabalharem na sua Mestre De algo muito nosso A oração Deus quer depender da nossa oração O grande São Paulo São João Paulo II dizia A vocação A resposta de Deus a uma comunidade orante Deus nos quer participantes Não espectadores Deus não nos quer funcionários Deus nos quer envolvidos com toda a liberdade Especialmente na nossa oração Outro ponto de reflexão Para vivermos este domingo E que esta primeira lista dos doze apóstolos Se ampliou depois com os discípulos E vieram os discípulos de todos os tempos E nós também nos incluímos aqui E também para nós Existe um lugar Deus pronuncia o nosso nome Deus nos ama Com um amor Pessoal Profundo Seriamente profundo E quer que assumamos as nossas responsabilidades No trabalho Pelo reino de Deus É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna O que é 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 o que é? Legenda Adriana Zanotto